Participação dos pais Os pais de Raven, Victor e Tonia, tinham suas próprias subtramas, e eram figuras parentais envolventes e solidárias Raven como modelo. Raven também trabalhou como modelo na série, o que refletia a vida real de Raven Simonet, que também tinha experiência em modelagem personagens secundários. Personagens secundários como Alana, Adrienne Bailon, e Loca, André Eduardes, adicionaram profundidade ao elenco da série Mensagens Positivas. A série enfatizou mensagens positivas, como a importância da honestidade, a aceitação das diferenças, e o valor da amizade verdadeira linha de produtos. A popularidade da série, levou à criação de uma linha de produtos, incluindo roupas, brinquedos e acessórios Setembro Designe. Os cenários da série, como a casa dos Baster, e a escola, eram detalhados e contribuíam para o ambiente acolhedor e familiar Raven Zomi. O revival Raven Zomi, começou em 2017, trazendo de volta Raven e Sheusea como mães solteiras vivendo juntas em pacto social. A série foi pioneira ao apresentar uma protagonista negra com habilidades psíquicas, trazendo representação para a TV infantil episódios de viagem no tempo. Alguns episódios exploraram temas de viagem no tempo e realidades alternativas, mostrando a criatividade dos roteiristas reprise na TV. A série original continua a ser reprisada em canais de TV a cabo, mantendo-se relevante para novas gerações popularidade duradoura. As visões da Raven mantêm uma base de fãs leal e é lembrada, como uma das séries mais icônicas do Disney Channel. E aí E aí